Nothing more for you ...para enfrentar o nosso time e para fortalecer o nosso projeto. Foi aonde, no ano passado, nós fizemos um convite ao Jean Castrilon e ele aceitou esse desafio e está aqui conosco. Nesse ano, nós convidamos Nelson Ramos e a Ditado Produções para fazer parte desse time chamado Feijoada de Inverno. Continuamos aqui no Baronez, lançamento da 30ª edição da Feijoada de Inverno que este ano é um local maravilhoso, está sendo preparado. Edição especial, aqui vai ser no hangar da Bom Futuro. Estou lá do Jean Castrilon, que é proprietário aqui do Baronez e é sócio também desse evento, está colocando a assinatura dele na marca também. E agora uma nova roupagem, né Jean? Uma nova história de agora em diante, é uma nova história da Feijoada de Inverno. É verdade, foi um trabalho feito pelo Fernando Baracate que aqui eu faço meus cumprimentos a ele. É uma grande pessoa, é um barzá grandense com alma de Cuiabano. O Fernando foi o grande idealizador desse evento. Hoje eu me sinto feliz e honrado de fazer parte dessa festa mais tradicional de Mato Grosso. É a festa mais esperada do ano. E esse ano tem uma roupagem nova. Como você falou, Jean, é uma edição especial. O lugar é diferenciado. Nós trouxemos para Cuiabá por conta dessa edição especial e vai ser um grande sucesso, sem certeza. Feijoada de Inverno, que esse ano vai ser realizado em edição especial lá no hangar da Bom Futuro. Estou dando ao lado de Antônio Bozaipo, que é suplente deputado federal e fez um trabalho maravilhoso. Teve uma votação gigantesca para a Câmara Federal e está aqui hoje representando o deputado Botelho nesse grande evento. Esse evento já vai para a 30ª edição. Só que de agora em diante está como nova gestão, né? Elson Ramos e toda a sua equipe, né, Antônio? Com certeza. Sua equipe que está vindo aí, que está movimentando essa festa. É uma festa com 30 anos de edições. É uma festa cultural. Já é cultural da Cuiabania, da região do Vale do Rio Cuiabá. Participar da feijoada de inverno. É tradicional. E o deputado Botelho também, sempre apoiando a cultura, a cultura da Cuiabania, a cultura da bachada, a cultura da Pantaneiro. Estar aqui dentro desse projeto também, incentivando e aprovando o projeto. Eu continuo aqui, lançamento da 30ª edição da feijoada de inverno de Chapada de Guimarães, que este ano vai ter uma edição especial. Vai ser no Hangar da Bom Futuro, que é um local maravilhoso também. Estou aqui ao lado do Fabinho Promoções, que veio aqui prestigiar também Elson Ramos, essa rapaziada toda que está nesse novo projeto. Agora uma nova imagem, uma nova mensagem e um novo produto, né? Porque o Fernando Baracate até os 29 anos foi conhecido. E agora dentro de Elson Ramos e toda a sua equipe? Com certeza. Parabenizar o Fernando pelo sucesso de tantos anos, né? Eu que sou da área de evento, fico muito feliz em ver um evento com essa idade toda, né? Esse é sinal de sucesso. É muito bacana poder estar aqui e prestigiar. É uma honra, uma alegria muito grande. E agora nova roupagem com Elson Ramos, adquirindo a marca da feijoada de inverno, juntamente dividindo com a Narzara, com o Rafael Minotauro e com o Jean Castrelon, né? Com certeza. O Elson é um grande amigo. Eu falei para ele que tudo que ele põe a mão vira ouro, né? Realiza grande sucesso. A Narzara e o Rafael Minotauro, eu acho que compõe uma parceria bacana, perfeita, e é sucesso total, com certeza. Eu continuo aqui no Baronês, lançamento da feijoada de inverno 2024, agora sob nova direção do meu amigo Elson Ramos, juntamente com seus parceiros, a Narzara, juntamente com o Minotauro, e também com o grande Jean Castrelon, que é parceiro. Nós estamos aqui no Baronês, nesse lançamento maravilhoso. Estamos ao lado do Tamires, o Tamires que é colunista social em Cuiabá há muitos anos, e foi ele que idealizou esse projeto. Poucas pessoas sabem, mas a primeira edição da feijoada de inverno foi a realização do Tamires, juntamente com o Fernando Baracate, né Tamires? É, isso mesmo. Então, hoje está fazendo 30 anos, agora no mês de 24, e eu comecei há 30 anos atrás. Em 1994. Em 1994, isso mesmo. E foi eu, Beto Dock, Fernando Baracate, e o falecido, Lio Arruda. Fizemos a primeira edição na Chapada dos Guimarães, inclusive tivemos um problema muito grande no Chapada por causa do tempo. Antigamente, lá no restaurante, lá no que fizemos, não tinha asfalto. Tivemos que cancelar. Não tinha asfalto? Não tinha asfalto. Os caminhões de bebida, essas coisas não conseguiam chegar até lá. Aí batemos 5 horas da manhã lá na igreja para falar com o padre, para ver se ele liberasse o salão de festa da igreja. O padre, um pouco, estava meio redutível, né? Não queria, não queria, não queria, mas graças ao meu bom Deus, ele liberou o espaço lá, fizemos lá. Eu acho que foi o pior inverno que nós tivemos, frio, enxapado de maranjo. Você não enxergava nada, mas nada mesmo. Mas graças a Deus, deu em torno de umas 300, 400 pessoas, foi um sucesso. Eu continuo aqui, lançamento da Feijoada de Inverno, 30ª edição, agora com a realização e o comando de Elson Ramos, do Rafael Minotauro, também do Jean Castilão, a mãe da Najara, que é a esposa do Minotauro, que está nesse projeto também já desde o ano passado, né? Vocês, muito amigo do Elson Ramos, conseguiram cativar ele para ele ser parceiro também, né, Najara? Parabéns, vai ser um grande evento, vem para cá. Tudo bem, João? Primeiro, quero te agradecer por ser nosso parceiro por mais um ano. Seja sempre bem-vindo à Feijoada de Inverno. Pois é, esse ano eu fiz o convite para o Elson Ramos, que inclusive é meu compadre, e claro que ele aceitou o desafio a participar desse time em Feijoada de Inverno. E estamos todos felizes e vem muita novidade por aí. E é uma nova roupagem, né, Najara? Porque ficou caracterizado durante muitos anos, Fernando Baracate assinando. Agora, o Elson Ramos vai construir uma outra história com relação à Feijoada de Inverno. Agora, é o Elson Ramos, né, Feijoada de Inverno. Juntamente com você, com seu esposo. Sim. Eu falo que esse ano é uma conexão de história e futuro da Feijoada de Inverno, né? Por 29 anos, Fernando Baracate foi o idealizador desse evento. Nós temos um carinho muito grande pelo Fernando, por tudo que ele construiu e a conexão vem aí, né? História e futuro da Feijoada de Inverno. E só para fechar com chave de ouro, este ano, devido aos problemas, eu conversei com ele ali, devido aos problemas com o Portão do Inferno, acesso a Chapado, o governador conseguiu convencer, né, o SMBio de fazer uma nova cidade, mas vai demorar um pouco. Mas devido a toda essa logística, o Elson Ramos me convenceu. esse ano, especificamente, será aqui em Cuiabá, né, amiga? Mas num grande local também, né? É, é uma edição especial, né? E eu acho que tem tudo para ter um local também especial. Sentimos muito dessa comemoração não ser em Chapada dos Guimarães, porque foi durante 29 anos, né? Mas existe aí uma questão da natureza, né? São obras, são coisas que, infelizmente, estão muito fora do nosso alcance. E por que não uma edição especial aqui? Verdade. Ano que vem, 31 anos, continuamos com a história em Chapada dos Guimarães. Parabéns pra você, sucesso. Vamos estar juntos lá, minha amiga. Obrigada, mais um ano de parceria aqui com você. É isso aí, eu continuo aqui, lançamento da 30ª edição da Feijóide de Inverno de Chapada dos Guimarães, que este ano vai ser feito aqui no Hangar da Bom Futuro, um grande local, um grande evento. E a minha amiga aqui é realizadora do evento, juntamente com o seu esposo, Rafael Minotauro, o Elson Ramos e também Jean Castrolon pra você. Meu amigo o Elson Ramos, justamente com a Rafael Minotauro e também o Jean Castrolon pra dar uma nova roupagem também na feijoada, né, Elson? Tá entrando tudo aquilo que você realmente se abdica, se coloca realmente pra poder fazer, a entrega é melhor possível, não tenho dúvida que essa vai ser realmente uma das maiores e melhores feijoadas de inverno que já teve em Chapada dos Guimarães. Olá, Jeanzinho, tudo bom, meu irmão? Tamo junto, meu irmão. Sempre uma honra estar com você, né, quase todos os eventos. Ótimo, estamos juntos. Jeanzinho, sempre um grande parceiro, obrigado, tá, pelo prestígio aqui. Jeanzinho, é... hoje a feijoada, ela toma uns novos patamares, né, eu acho que o Fernando lá, ele fez uma linda gestão nesses 30 anos e agora ele passou o bastão, vai descansar, vai curtir um pouco, tá certo, não é fácil, é um evento que ele requer muito cuidado e ele, graças a Deus, ele conseguiu trazer esse evento até esse momento aqui. A gente entrou, né, esse ano, uma aquisição de uma parte da feijoada e a gente tá levando a feijoada agora pra novos patamares. A feijoada, o João, ela é um evento tradicional, ela não é um evento só tradicional no estado de Mato Grosso, no Brasil, todo mundo conhece a feijoada. Então, assim, é uma grande responsabilidade e você sabe que responsabilidade grande é com a gente mesmo. É verdade. A entrega, você pode, eu sou testemunha, ele é detalhista, o Elcio é o cara seguinte, às vezes ele tá com um evento aqui em Rondonópolis, lá em Sinop, Sorriso, mas ele faz questão, arruma o seu jeitinho de estar presente pra ter os olhos e os dedos dele em todo quanto evento. Eu acho isso bacana da sua parte, Elcio, porque é o olho do dono que engorda o pasto. Com certeza, João, com certeza. Então, João, nós comemorando esses 30 anos de feijoada, essa edição será especial, ela será muito especial por duas situações. Essa edição acontecerá em Cuiabá e ela é uma situação que... Mudou então, né, Elcio? Já não vai ser mais Chapada, não é que ela mudou, não é que ela mudou, João. O local mudou pra Cuiabá pra comemorar esses 30 anos, devido, hoje, o acontecimento que tá lá na Estrada Chapada. E eu fui uma experiência agora, que eu acabei de fazer o festival na Serra, João, aquilo ali, a estrada com bloqueio pra caminhão, você sabe, caminhão, van, nada pode passar, nenhum veículo de carga pode passar lá. E tudo indo pela Serra. Isso encareceu em torno de 40% o nosso custo com funcionário, com tudo. Então, a gente viu essa situação que agora, graças a Deus, o governador, teve a liberação pra tá fazendo essa obra que vai acontecer, porque assim, Chapada, João, a feijoada é a cara da Chapada, não tem jeito, tá? Essa edição, ela é especial porque ela vai acontecer esse ano em Cuiabá, mas se Deus quiser, ano que vem, tá tudo resolvido, em Chapada, a gente vai estar voltando lá. A gente só tá trazendo ela pra cá, João, porque realmente o custo ficou muito alto e a gente participou disso agora no festival na Serra, que eu sou sócio no festival e a gente viu que encareceu 40%, então hoje as atrações são caras, as estruturas são muito caras, entendeu? Então essa logística, essa logística ela soma muito. Então assim, a Chapada é lindo, é lindo, ela é perfeita, ela combina com a Chapada demais, então assim, tem tudo, tudo, a feijoada é a cara da Chapada e ela vai continuar em Chapada dos Guimarães só esse ano, por essa edição especial de 30 anos e hoje por esse, né, que a gente tá encontrando essa situação ali na estrada da Chapada que a gente vai aguardar pra que em 2025 ela volta com força total em Chapada dos Guimarães, onde é a casa dela, onde ela nasceu e lá que ela vai permanecer. Então assim, com certeza a Chapada a gente queria estar lá, foi uma decisão muito difícil pra gente, muito difícil várias reuniões, né? várias reuniões, mas é uma festa que ela requer um custo muito alto, que ela requer uma atenção muito, muito boa, né, João? e esse ano a gente vai segurar ela aqui, mas a galera de Chapada também, que tiver, vem aqui prestigiar, porque Chapada faz parte dessa história. Como o nosso programa tá em todo o estado de Mato Grosso, Chapada, Chapada ali, é porque, né, esse ano ela não tá lá, mas a galera pode vir, mas a feijoada, eu gosto de falar, ela não é só do Mato Grosso, ela é do Brasil. Meus amigos do Brasil sabem quem é a feijoada de inverno, 30 anos de história, né, João? O Fernando fez uma gestão até aqui maravilhosa, agora ele passou o bastão e a gente vai seguir aí. E, João... E onde que vai ser aqui, e as atrações? A gente tomou muito cuidado pra ela não perder essas características dela, então, assim, a gente escolheu um local, João, e é um local que é muito reservado, não se faz evento, é muito, né, é de uma família, é privado, então, assim, com muita conversa, com muito diálogo, eu agradecer o pessoal da Bom Futuro lá, que abriu as portas pra gente, que cedeu lá, vai acontecer lá no aeroporto, na Bom Futuro, que é um lugar lindo, um lugar fantástico, então, assim, um estacionamento grande, então, assim, a galera vai encontrar o mesmo clima. Já é direção chapada, é direção chapada, então, com certeza, justamente pra não perder essa característica, esses 30 anos de comemoração da feijoada, vai acontecer lá no aeroporto da Bom Futuro. E as atrações, João? João, as atrações são as melhores, a gente escolheu a dedo, com certeza, né, que você sabe que quando a gente vai, a gente vai pra mexer mesmo, e a gente vai ter o Israel Novaes, tá, uma das atrações nossas, vai ter Marco Olan, que é um guri que vem destacando o estado do Mato Grosso, vai ter o Raul Fortes, que é daqui também, vai ter um DJ também, tá, e a gente vai ter, João, o melhor de tudo, o Wesley Safadão. E já faz um tempinho, acho que tem uns dois anos, três anos que o Wesley Safadão não vem agora. É, tem, eu acho que tem, eu não lembro agora, João, mas o Wesley Safadão é cara da feijoada, não poderia ser outra atração melhor que o Wesley Safadão. Que bacana, pra você ver como é que é, né, tem que caprichar realmente na atração. O Wesley Safadão e o Gustavo Lima tá mais ou menos no mesmo patamar. Então, eu acho que vai realmente agregar em muito na feijoada de inverno esse ano, como o Elcio falou, lá no hangar da Bom Futuro, um local também bacana, fantástico. E eu tenho certeza, Elcio, que vai ser realmente um sucesso, que você se dedica, você tem um trabalho de mídia muito forte, tem uma equipe muito bacana, que trabalha 24 horas na ditada de produções pra que a coisa possa acontecer. E você conta sempre comigo, meu amigo, vamos sortear quantos ingressos no programa Parieta? Valeu, Beleveira, vamos sortear aqui pros seus telespectadores quatro ingressos, né, dois par de ingressos, tá aí meu compromisso, tá, com vocês. Qual é o nosso negócio? Se não o João some com esses ingressos, então vamos lá falar aqui que é quatro ingressos, dois par. Isso é bom porque eu falo pro Elcio, porque eu faço questão, Elcio, de fazer sorteio no meu programa, que fortalece o programa Variedades. Toda vez que a gente faz sorteio, o pessoal vai lá no YouTube, vai lá na nossa página, eu quero, eu quero, eu quero, e a gente acaba sorteando, não dá pra sortear todo mundo, mas sorteando um casal, dois casais no caso que você fez aí, tá bom demais, deixa mensagem, vamos convidar a galera pra vir curtir a feijoada de inverno este ano aqui no Hangar da Bom Futuro, o dia e fala aí, convida a galera aí. Venha todos comemorar esse 30 anos, uma edição especial Cuiabá, com muito amor aí, com muito carinho, que vai ser preparado pra todos vocês. Obrigado. Dia 13 de julho. 13 de julho no Hangar da Bom Futuro, e eu vou estar lá junto com o meu amigo Elson Ramos, esse cara é fera, e daqui a pouco tem também a nossa expoagra, que tá chegando com força total, né Elson? Tá chegando. 11 e 21 de julho. 11 e 21 de julho, e de Leonardo, o primeiro dia é de graça, pra todo mundo, só vai pagando camarote e bistrô. Quem quer um camarote em conforto, tá mais, paga um valorzinho. Exatamente, vai valer a pena. Elson Ramos realizando agora, assinando a feijoada de inverno 2024, até agora no dia já tinha tudo com ele, a feijoada de inverno, pra você. E o ditado de produções vem à toa, que é disparado hoje, uma das maiores é o que a gente show no Brasil. Então Elson, aqui eu te agradeço, agradeço a confiança em Minha Najar, e quero também, Elson, te parabenizar pelo gesto de grandeza que você teve no show, de arrecadar 12 toneladas de alimento para o nosso irmão gaúcho. Isso foi, você fez, você não fez política barata, você não foi discutido, você era de esquerda, você era de direita, você simplesmente fez. Então Elson, em nome, em nome da empresa, em nome dos meus amigos, em nome dos seus sócios, eu te agradeço, te parabenizo, que essa população dessas 12 toneladas chegue realmente, que tem realmente a precisão. Nothing more for you.